Eu desejo o apoio do MDB na Bahia, a minha candidatura. O MDB é um partido que tem uma grande história neste país. O MDB é um partido composto por várias pessoas, várias lideranças políticas. O prefeito da minha cidade, Feira de Santana, por exemplo, que era o meu vice-prefeito, é um político autêntico do MDB e é do MDB. Então eu desejo o apoio do meu prefeito, como desejo o apoio de diversos outros prefeitos do MDB, MDB hoje, espalhados pela Bahia toda. E desejo o apoio do MDB na minha colegação.